Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone, sou pedagoga do projeto Novo Paraíso e hoje eu tenho a companhia da Cláudia, a gente vai fazer uma brincadeira, estourando a bexiga, tem um papelzinho com o nome de um animal, tem que imitar, vamos ver? Vamos lá, vamos lá, eu sou um leão, vai Simone, muito leão, acho que é assim né gente, vamos lá, de novo, 1, 2, 3 e vai, limpa Tá vendo né gente, você tá ouvindo pra mim, foca Fica Olha, foca baixa 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 Que o seu proveito rica Ela pega aí baixa baixa Vai! Vamos lá! Agora é fácil, hein? Vamos lá! Vamos lá! Isso é fácil! Vai! Ficou com todos os bichinhos! A Cláudia ficou com todos os bichinhos! É isso aí, pessoal! A intenção é vocês brincar, rir muito, imitar! Tudo bem? Fiquem com Deus! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!